Sonhei um dia O teu encanto, a tua idade É bom sonhar, mas acordar contigo ao lado E te beijar, contar-te o sonho Ver-te sorrir e adormecer Como quem quer o mesmo sonho voltar a ter Como quem quer deixar o sonho acontecer Cada momento da nossa vida é razão Que faz passar para além da vida esta paixão Depois em sonhos, eu imagino, não sei porquê A nossa vida, para lá da vida, tal como é É bom sonhar, mas acordar contigo ao lado E te beijar, contar-te o sonho Ver-te sorrir e adormecer Como quem quer o mesmo sonho voltar a ter Como quem quer deixar o sonho acontecer É bom sonhar, mas acordar contigo ao lado E te beijar, contar-te o sonho Ver-te sorrir e adormecer Como quem quer o mesmo sonho voltar a ter Como quem quer deixar o sonho acontecer